O Tenente Coronel está sendo investigado no Judiciário, está sendo investigado aqui na CACPMI e caso sejam descobertas provas de sua vinculação aos atos de 8 de janeiro, de violência, depredação aos prédios públicos, nossa teoria tem que ser responsabilizada. No entanto, o que a gente tem visto até o momento aqui, pelo menos das provas que nós conhecemos que nos foram compartilhadas, não existe ainda com clareza esses elementos probatórios. Foi a mesma coisa que quando foi ouvido o terrorista, aí sim, aquele George Washington, que planejou colocar uma bomba, que foi corretamente condenado pela Justiça do Distrito Federal. Ele foi responsabilizado por aqueles atos específicos, mas não cabe responsabilizá-lo por 8 de janeiro, o que a gente vê aqui em relação ao Tenente Coronel são mensagens. de WhatsApp. E sinceramente, e aqui eu faço um juízo, uma avaliação, porque eu não conheço todas as provas. Não conheço o que existe lá no processo no Supremo Tribunal Federal e nem conheço o que pode eventualmente aparecer. Mas se existem algumas mensagens lamentáveis e deploráveis na comunicação do Tenente Coronel com o Coronel Lowland, no final da troca de mensagem, o que eles afirmam é que não vai haver nada. E é isso que está nas mensagens. Então, o que a gente tem que se perguntar é onde estão as mensagens que relacionam o Tenente Coronel ao dia 8? E vejam que o Tenente Coronel cometeu uma insensatez de deixar mensagens deploráveis no seu celular, que hoje são utilizadas para atacar, inclusive, a sua reputação e a sua honra. E, de fato, aqui eu sou obrigado a concordar que essas mensagens são ruins. São desabonadoras aos seus emissores. Mas nada nessas mensagens nos relaciona ao 8 de janeiro necessariamente. Então, se o objetivo é responsabilizar alguém por 8 de janeiro, com o tal depoente aqui, a grande pergunta que tem que se fazer para essa comissão é onde estão essas mensagens? E se ele tivesse apagado essas mensagens, por que ele não apagou essas outras que o trouxeram nessa posição hoje? Então, nós temos sim que aprofundar as investigações, mas nós temos que entender que não é só o silêncio. Aqui, a expressão silêncio às vezes é eloquente, mas a ausência de alguns elementos probatórios também é eloquente. E nós não vislumbramos com facilidade, pelo menos até agora, e podemos ser surpreendidos ali adiante, a presença de elementos probatórios que vinculam o Tenente Coronel, exatamente, aos atos de 8 de janeiro. Se existem, não estão no celular apreendido, e pelo menos não foram tornados públicos até o momento. O que nos leva a crer, já que tudo que tem aparecido no desabonador tem sido amplamente divulgado, que esses elementos talvez não existam. Tchau. Tchau.